Zói Matador Eu já fiz promessa com meu protetor Pra que ela volte para o nosso amor E se ela voltar alegre como o vento Eu chamo seu vigário e faço casamento Eita danadinha do Zói Matador Eu não troco o mundo pelo teu amor Eita danadinha do Zói Matador Eu não troco o mundo pelo teu amor Depois do casário vamos pra ribeira Eu chamo o sanfoneiro e faço a brincadeira No puxado fale reina alegria E se ela puxa até romper o dia Eita danadinha do Zói Matador Eu não troco o mundo pelo teu amor Eita danadinha do Zói Matador Eu não troco o mundo pelo teu amor Eu já fiz promessa com meu protetor Pra que ela volte para o nosso amor E se ela voltar alegre como o vento Eu chamo seu vigário e faço casamento Ei! Ei!